O curso de Estética do UNITEPAC reúne, em uma só formação, técnicas de beleza tão valorizadas comercialmente. Mas o outro lado da estética, que nem todos sabem, são os cuidados com a saúde. No UNITEPAC, as acadêmicas do curso de Estética são habilitadas para atender em clínicas e hospitais para cuidar da saúde das pessoas. A recuperação de queimados, cicatrizes, pós-cirurgias, entre outras atividades importantes para a saúde humana, são aplicadas na atividade acadêmica. O curso de Estética e Cosmética é um curso com uma área muito ampla, porque o aluno pode atuar desde ter a sua clínica, mexendo com estética corporal, facial, capilar, parte de embelezamento. Como hoje, a gente tem falado bastante que, ao terminar o curso, que tem duração somente de 3 anos, o aluno já pode fazer uma pós-graduação e atuar como injetáveis. Ou seja, fazendo todos os procedimentos minimamente invasivos, desde que ele tenha uma pós-graduação. Então, hoje, assim, é o que há de mais avançado dentro da área da estética. Outra área também é cuidados paliativos, com pacientes oncológicos, que é uma área também um pouco diferente. Hoje, não entra mais naquele cuidado do embelezamento, mas realmente, assim, no cuidado da saúde. E as expectativas, depois da conclusão do curso, são muitas para qualquer acadêmico. Mas, no caso aqui das acadêmicas de estética, vai ainda além, porque a mobilidade e as possibilidades são enormes. Elas podem atuar nas mais diversas áreas. A Nancy está aqui do meu lado, ela está graduando agora em júri, está no sexto período, que é o último período do curso. A Nancy, a expectativa de entrar no mercado de trabalho, de poder aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Como é que está? Está ótimo. Eu já estou abrindo o meu negócio na área da estética, relacionada à massagem. Mas a grande maioria que está terminando também segue essa área, né? Tipo, já está apontando o seu negócio, seu centro estético, ou está trabalhando na área já, em outros centros estéticos na cidade. Agora nós percebemos que essa área também, além dessa parte visual, que é a beleza, o embelezamento, vocês têm uma ação direta na saúde pública. Atuam nas mais diversas áreas, principalmente no pós-operatório. É, o pós-operatório, queimaduras. A gente atua em toda essa área, com vários tratamentos, laser, LED, o pós-cirúrgico, né, de drenagem, usa vários aparelhos para melhorar a cicatrização. Agora, dizendo aqui francamente, para as pessoas que muitas vezes passam por esse problema, um acidente, uma dificuldade, a importância de se sentir bem, olhar no espelho e de superar aquela cicatriz, esse papel que vocês fazem. Qual o sentimento de realizar isso e fazer com que a vida das pessoas se tornem mais felizes? Ah, excelente. Você se sente bem fazendo o outro, se sentir bem esteticamente. E não é só na estética, né, psicologicamente, porque aí você age em toda essa área, né? O curso de estética começou 2023 com a melhor notícia possível. O NITEPAC conquistou a nota 5 do MEC, que é a nota máxima. Com isso, o curso de estética de Araguaína se posiciona entre os melhores do país e o melhor da região norte. Ter a nota 5 do MEC é uma conquista muito grande, porque são poucas as instituições de ensino, né, que têm o nível superior de estética e cosmética terem a nota 5. Então, para a gente, assim, veio como um presente, veio como reconhecimento do quão bom o nosso curso é, né, e esse curso formado aí por bons professores, boas alunas também, né, porque sem o corpo dissente a gente também não é uma instituição. Então, ele veio para somente reafirmar, né, o nosso compromisso, que é ter hoje o melhor curso de estética da região e ser, continuar sendo, né, a melhor instituição de ensino aqui da região norte do país. MEC. 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 Obrigado.